Olá, amigas! Olá, amigôs! Meu nome é Sofia Cristal da Luna E o meu é João Vitor E hoje a gente vai fazer uma receitinha muito gostosa Qual é, João? Bola de segura com chocolate É muito bom E não se esqueça de que sou de lavar as mãos, colocar a toquinha e o avental Que é muito importante Molda massa! A nossa forma já está untada O nosso fone já está ligado a 180 graus Agora a gente vai tirar o par ou o ímpa a ver quem vai pegar essas coisas no liquidificador Você é o quê? Opa Eu sou o par E vou... Par Ganhei! Eu fiz joia Não, eu ganhei um Agora eu ganhei Eu começo Pôr agora O óleo É Agora eu vou colocar o... Meu Deus do céu Olha a frutaria dele que ele abre Está bom É lindo Você? Calma 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 Deu tudo certo Pronto Agora eu vou fazer João Mita Gente Gente, não vou fazer o estragado Porque depois fica com o cheiro Só o rosto Só o rosto Que Deus sabe Meu Deus do céu É um dedinho gostoso Tio, é gostoso Eu não vou beber Eu não vou beber Gostoso Você comeu? Assim? Não Não Então, vamos fazer um beijo de Deus Para fazer igual eu depois O último Gente Ficou molhado aqui Está bom Não Gente Ficou molhado Esqueci Entendi João Mita Entendi Agora vamos bater Claro Vamos bater Bota água Agora é tudo E a gente vai precisar de uma bacia E agora a gente vai usar os ingredientes secos Que são a farinha, o açúcar e o fermento Agora Põe Calma Calma Vai 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 Fica parecendo Agora 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 eu vou pôr esse O líquido Aqui Aqui Sei lá Aqui Vai 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 Tá parecendo um vulcão Explodindo O que? O vulcão Explodindo O que parece? O vulcão O vulcão Explodindo O vulcão? O que é isso? Ai meu Deus O que é isso? É o vulcão Ah O vulcão O vulcão Isso Que ele sai da água O vulcão 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 O O vulcão O vulcão O vulcão É uma Uma Atenção Muito. A massa é muito bonita. Ainda mais a minha cor é quarta-feira. Muito gostoso. Dá pra com vontade de até comer um pão de chocolate com cenoura. Pronto. Colocamos a massa. Agora ela vai para o forno. A massa já está no forno e vai mais ou menos 40 minutos no forno. E, amiguinhos, não se esqueçam de pedir ajuda para um adulto, porque a gente, criança, não pode mexer com fogo e nem com forno. Produção, vem me ajudar! Então, pessoal, o bolo já está pronto. E agora, ó, eu vou ensinar como se faz a cobertura. A gente fez a cobertura de brigadeiro, que é muito bom. Muito bom. E os passo a passo estão lá no outro vídeo de brigadeiro de bolinha. Para deixar o seu brigadeiro mais mole, e para terminar, vai colocar uma caixinha de creme de leite. E olha como que fica. Olha, põe uma aqui. Calma, 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 calma. Está tomando assim. Oi? Ah, que delícia. Deixa eu olhar. Chega o reto que tem na colher. Ainda bem que tem até uma pratilinha aqui. Olha, eu estou parecendo o meu vulcão caindo aqui. Olha aí. Espera aí. Deixa eu beber esse restinho. Deixa eu pegar. Vamos tirar um pouquinho mais. 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 Vamos lá na mão, lá na mão, diga no lado. Que gostoso. Já estou com vontade de comer. É no bolo, Sofia. Agora a gente vai cortar o bolo Produção, vem nos ajudar Hum, gotas Pra que gerar o primeiro pedaço? Olha Gente, já tô com vontade de pegar o bolo inteiro no lugar de comer Ai, gotoso Pessoal, como vocês perceberam, saiu muito chocolate Mas se vocês quiserem, vocês podem colocar menos cobertura No meio do bolo Agora eu vou comer Eu queria comer essa partinha, mas Você corta? Não, já cortei O pedaço não tá com uma cara boa Vai, junta hein Um, dois, três, e já Hum Meu Deus Muito bom Meu Deus Tá muito bom Já tem em casa É Hum Ó Pessoal Dê um like Dê um like Curte aí Se inscrevam Qual que é o comentário Qual receita Qual Desafio que vocês querem que a gente faça E curta nessa página lá no Facebook Que vai até aparecer aqui Aqui ó Ah, se vocês não ver Aqui, aqui Um parte Boa parte aqui Um like, curte E se inscrevam aqui embaixo Aqui embaixo Cristal Delicias Kids E aí E aí Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL